Salve, salve, pimentinhas e pimentões, este é o Café com Pimenta, eu sou a Jaquita, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a NGC 1566. Ela é uma galáxia espiral, localizada na constelação de Dourado no hemisfério sul, no céu. Ela faz parte do catálogo geral, que é uma compilação de objetos astronômicos feita por vários astrônomos ao longo dos anos. A NGC 1566 é um objeto bastante notável devido a sua estrutura e características específicas. Algumas informações sobre a NGC 1566 são as seguintes. A NGC 1566 é essencialmente como uma galáxia espiral barrada, o que significa que ela possui uma estrutura de barra proeminente no centro, cercada por braços espirais que se estendem para fora da barra central. A presença de uma barra é uma característica comum em muitas galáxias espirais. Ela está localizada a uma distância de aproximadamente 40 milhões de anos-luz da Terra, e isso a torna um objeto bastante distante no universo. Tem um núcleo ativo, que significa que há uma atividade em seu centro. Isso pode incluir a presença de um buraco negro supermassivo, que pode estar absorvendo material e emitindo radiação, tornando a galáxia mais brilhante na faixa de raios-x. Sobre a sua população estelar Assim como muitas galáxias espirais, a NGC 1566 abriga uma grande população de estrelas em seus braços espirais, incluindo estrelas jovens e antigas. Essas estrelas aparecem para a aparência espetacular da galáxia em imagens do telescópio. A NGC 1566 tem sido alvo de estudos astronômicos devido à sua estrutura e atividade nuclear. Os astrônomos usam observações em várias faixas do espectro eletromagnético para entender melhor a dinâmica e a evolução dessa galáxia. Ela é apenas um dos muitos objetos fascinantes no universo, e seu estudo contribui para a nossa compreensão mais ampla na formação de evolução das galáxias. Como muitos outros objetos celestes, ela oferece um vislumbre das maravilhas do cosmos e da complexidade do universo em que vivemos. Este foi o nosso vídeo de astronomia de hoje, eu espero que tenham gostado. E se você gostou já sabe, como sempre, deixa o like. Se inscreva no canal se você caiu aqui de paraquedas e gostou do conteúdo. É o Café com Pimenta voltando às atividades. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho